Essa palavra determina que eu, que você, não sejamos apenas vencedores, mas sejamos mais que vencedores em tudo. Quando Deus se manifestou no passado para os profetas, Ele sempre deixava registrado, Ele sempre pedia para registrar acontecimentos futuros. Foi assim com Isaac, foi assim com Abacuque, foi assim com vários profetas, os maiores e os menores. Só que os sinais que a gente está vendo, pessoal, revelam que Jesus está mais perto hoje do que estava ontem. E amanhã Ele vai estar mais perto do que Ele está hoje. Hoje, e assim a cada dia que passa, tudo aquilo que foi dito no passado, está acontecendo. Está escrito que no final dos tempos o amor se esfriaria. Nunca o ser humano foi tão frio como nos últimos tempos. Está escrito que no final do tempo o conhecimento se multiplicaria. Nas últimas décadas a tecnologia avançou assim. Por que o senhor está falando isso, bispo? Para provar para você que a Bíblia Sagrada é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus nos antecipa acerca de tudo. E no último livro da Bíblia, ela nos antecipa sobre o julgamento. Que eu vou passar. Que você vai passar. Quem já morreu vai passar. Quem não nasceu vai passar. Quem vai nascer ainda vai passar. Despreze isso não, pessoal. Porque essa palavra vai te preparar para a vida eterna. Eu sei que tem gente aqui que está atravessando um deserto, uma luta. Deus está vendo. No final Ele vai te honrar. Aguenta. Vale a pena. Vale a pena você pagar o preço que for pelo céu. Vale a pena. Todo mundo aqui está tendo chance de se consertar, de colocar o seu nome no livro da vida. Esse nome, pessoal, não é escrito com caneta, não. É com lápis. Ele pode ser apagado. O céu é para você. Deus não criou o inferno para o ser humano. Criou o céu para o ser humano. Jesus falou. Tenha as moradas preparadas para nós. Porque salvação é individual e inegociável. Tchau. Tchau. Tchau.